Música Música Super Música 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 Shubham, Shubham 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 Vamos a ir para eles, em quem I am. Vamos a ir para eles, em quem I am. Vamos a ir para eles, em quem I am. Ai, ai, ai. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Música